Galera, estamos aqui na Dark House, a Alce está ali treinando, já observei num cantinho e vou chamar ela para uma missão. Aquele nosso quadro de treinando com influencers, então ele vai acontecer, eu tenho uma super novidade para contar para ela e vou pegar ela de surpresa aqui que já vai acontecer agora, vamos ver se ela topa essa missão. Está treinando ou conhecendo as máquinas? Estou conhecendo as máquinas, estou tentando me adaptar. É, precisa de um tempo para conhecer as máquinas, né? Porque tem muita máquina aqui. Muita coisa diferente. Viu? Tem uma missão para você. Que manda. Tem uma convidada super especial, uma musa fitness super famosa. que eu convidei ela para treinar hoje aqui no CT. E aí, vamos aproveitar e vamos dar início ao nosso quadro treinando com influencers, porque não tem nada melhor você estar aqui e a gente treinar ela, treinar com ela e motivar. O que você acha? Topa? Opa, topado. Treinando de pernas? Estou dentro, estou dentro. Demorou. E é até legal para ela entender um pouquinho. Ela vai estar no templo aqui na Dark House, né? E você é uma das atletas aí nível olímpica, uma das atletas que treina hardcore do time. Eu acho que nada melhor do que a gente distrair isso dela. Até para a galera entender também, né? Que existe uma diferença entre você ser fitness, né? Ter esse lifestyle e gostar de treinar, para uma atleta profissional de alto nível igual você. Então, a intenção é a gente motivar, a gente extrair o melhor dela, obviamente, dentro da limitação dela. Que a gente sabe que ela não é uma atleta ao seu nível. Então, a gente vai entender também como que é o treino dela. Ela é uma musa fitness. Então, ela tem o corpo de quem treina, mas a gente entendeu um pouquinho como que é essa rotina, se ela está acostumada ou não, e extrair o melhor dela. Então, eu acho que nada melhor que um treinão de pernas. Opa, demorou. Agora, perguntando o que é que ela... É. Qual será a reação dela ao ver a soma? Gente... Ela não sabe de mim ainda. É, essa é a melhor parte. Ela não sabe, porque como eu convidei, né? A gente está aí na semana que ela está aqui, por causa dos eventos e tal, eu falei... Tá, deixa eu contar quem é, tá, gente? Pode contar já quem é? Ela chama Tati Lobão. Pensa, é uma mulher bonita. Já estou adiantando aquela. Então, a galera já... Não, já fica esperando que ela é bonita. E aí, eu convidei, Tati, vamos treinar. Então, ela não sabe. Até porque, né? Peguei você de surpresa e ela vai ser pega de surpresa, porque ela não sabe. Então, qual que é a ideia? Ela vai chegar, eu vou recepcionar ela. E aí, você vai chegar junto e falar, olha... Oi, eu sou a Alcione. E você vai fazer um treino junto com a gente. Então, vamos ver, gente. Qual que será a reação dela? O que vocês acham? Como que ela vai... É, vai reagir. Nossa convidada especial chegou, gente. Estreia do quadro, Treinando com Influencers. Nada melhor do que com uma representatividade dessa. Ô, Tati, antes da gente começar, conta um pouquinho pra galera do seu trabalho. Gente, então, meu Instagram, quem quiser seguir aí, arroba Tatiana Lobão. Tô super feliz de estar aqui, fazer esse treino aqui. Gente, já tô com medo, mas vai dar certo. Eu vim empolgada. Olha, eu fiquei sabendo por ela mesmo que ela curte treinar pesado, viu? Já disse isso. Pesado, pesadíssimo. Vamos lá. Não tanto, tá? É só o fake aqui, né? Não, não, não. Dá pra perceber que ela tem o físico de quem gosta de treinar pesado. Que leva esse lifestyle, né? Como usa fitness. Sim. Ô, Tati, a tua dieta, assim, você segue uma dieta pesada ou não? Você come mais saudável? Então, eu passei muito tempo fazendo uma dieta bem restrita. Mas agora eu tô meio que num offzinho, já tem um tempo. Sempre saudável, porque eu acho que é um lifestyle, né? Sim, quanto tempo, quantos anos, assim, que você faz? É, então, que eu entrei no mundo, universo fitness, tá mais ou menos uns 10 anos, amiga. 10 anos. 10 anos. E, assim, a gente já entra e já, isso é um lifestyle real. Você passa a amar, não deixa de ser uma, eu sempre falo, gente, é uma etapa bem pequena pra você entrar e passar a amar esse universo, aí fica uma coisa super natural. É apaixonante, né? Vai acontecendo. Apaixonante. Inclusive, eu tenho um restaurante saudável, então tô sempre ao lado do meu restaurante, então fica mais fácil também, né? Ah, com certeza, com certeza, já tem um incentivo a mais. Mas não é difícil, não, difícil não. Seguir dieta, fazer tudo direitinho, você passa a ser um prazer. Né? Sim. Deixa de ser uma obrigação. E, ó, vamos ter que tomar uma dozinha de pré-treino, hein? Vai tomar um pré-treino da integral, que é o Hilder. Vou deixar você tomar antes. Esse aqui é de chiclete. Esse aqui é de chiclete. E o que eu gosto de dizer pra galera, o Hilder, ele é um pré-treino que você tem a energia que você precisa pro treino e não fica a mais. Sabe aquele, às vezes, você fica hiperventilando, tipo, com uma sensação, nossa, tô doida de pré-treino? Sim. Ele não tem essa... Tem aquela palpitação, esse não dá. Não, não. Ele te dá força extra. Então, qualquer pessoa pode tomar. Energia extra, aham, e na medida certa, sabe? Então, você vai ver que vai te dar o que você precisa durante o treino e a hora que terminar tá tranquilo, não tem rebote. Ele é maravilhoso. Ótimo. Então, vamos lá. Vamos experimentar. É na raiz mesmo. É na raiz. É na raiz. Tati, eu tenho uma surpresa pra você. É? Ok. Uma surpresa. Eu tenho uma... Parada. Um reforço. Uma ajudinha extra. Bora lá, quem é? O que que é? O negócio? Alguém? O que que é? Ó, a gente quer mostrar pra vocês como que uma musa fitness, ela consegue, a gente vai conseguir extrair dela o máximo dela no treino com uma atleta nível olímpia, com uma atleta de alto rendimento. Então, a minha motivação extra, a minha surpresa extra pra você ter mais uma convidada. Eita, meu Deus, quem é? Ai, já tô tensa. Olha só, olha só a surpresa que você tá gravando. Meu Deus, gente. Tudo bem? Prazer. Gente, eu olhei essa pessoa ontem no ar, no dia, eu fiquei chocada. Olha isso. Olha isso. Maravilhosa. Então, hoje a gente vai treinar juntas. É o que eu sempre falo, gente, mindset de atleta é o mais poderoso que tem. Exato. Porque você lida com disciplina, com força de vontade, com motivação. Em cima da dor, né? Que é um negócio que é um nível assim. É o conforto em cima do... É achar conforto no desconforto. É um mindset poderosíssimo. E isso serve, né, de inspiração pra todo mundo. Porque quem, gente, quem é atleta que consegue, né, fazer tudo isso, consegue fazer qualquer coisa. Exatamente. Tem disciplina pra qualquer coisa na vida, né? Isso. E a ideia era justamente trazer a alce pra esse vídeo também. Nós três vamos treinar juntas. Nós três vamos se motivar. E pra que você possa sentir na sua pele o que é treinar com uma das melhores atletas do mundo. Então a gente vai tentar... A gente vai tentar não, né? Nós vamos tirar o melhor de você. Extrair o melhor de você. E pra você sentir. Tanto aqui na Dark House, quanto com a atleta, como que vai ser essa vivência. Tô pronta. Ah, não vai ter nada de segurar. Então vem. Bora. Tu. Sob. Vem. Bora. Um. Sob. Quatro. Vamos. Cinco. Bora a alça. Fácil. Seis. Sete. Bora. Oito. Vamos. Nove. Vamos. Dez. Dá mais, hein? Vem, vem, vem. Um. Dois. Vem. Três. Deu. E a mais duas, mais aí. E a mais duas. Deixa pro próximo, deixa pro próximo. Próximo, não era a última. Ah, como assim ela faz? Vamos. Acho que não vou fazer nenhuma. Quero ver fazer o ar com o meu um. Minha vez? Vou tentar subzerar. Eu sou assim, Tati. Eu posso não aguentar, mas eu não arrego. Eu tento, entendeu? Eu posso... Vai voar pra trás, mas eu não... Eu tenho que tentar. E aí essa é a diferença, né, o pessoal? A intenção. Eu respeito seu limite, mas você tenta. Eu tento. Então, ó, fui tentar, alça. Não dá, tem que diminuir. Pezinho no chão e faço com a minha carga. Mas a gente tenta uma por vez e só. Boa. Vamos. Bora. Bora. Vamos, vamos, vamos. Segura. Vamos. Mas olha que dá. Força, 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 força. Vamos, vamos. Aí, garoto. Ai, tá vendo como o Ruxo sai? Olha. Espré-treino é bom, viu, gente? Espré-treino é bom. Dois. Bora, Tati. Vamos. Três. Vamos. Isso. Quatro. Vamos lá em cima. Aperta, aperta. Cinco. Boa, vamos. Seis. Bora. Sete. Vamos, guerreira. Vamos. Oito. Vamos. Vem. Nove. Bora, vem. Só mais um que dá. Vai que dá mais uma. Sobe mais uma. Sobe mais uma. Sobe, sobe, sobe. Eu sou ruim. Representou demais. Arrasou. Arrasou. Primeiro exercício check. Primeiro exercício check. Ela é forte. Ela é das nossas, viu? Ela é das nossas, a Alce. Treina bem. Boa. Já começou bem. Todo mundo acha que eu sou patricinha, cabelo normal. Só não, viu? Marombeira raiz. Boa, boa. Quero ver aí. Comenta aí qual vai ser a próxima convidada. Me dê nomes, me dê nomes. Mas, ó, tem que representar, hein? Mas, sim, peraí. Volta aqui. Quantas? Trinta. Trinta repetições. Entendi. A gente faz dez abertos. Só trinta, só. Isso. Dez abertos, dez retos e dez fechados. Ah, a gente consegue recrutar mais posterior também. Isso. E aí pega mais posterior. Seis, seis, seis. De boa, hein? Vamos aumentar a carga nesse unilateral. Mas esse aqui, esses duzentos que... Tá duzentos? É, né? Duzentos quilos aqui não tá leve. Por quê? Quanto mais? São trinta reps. Tem mais de duzentos, né? Trinta repetições. Você começa às dez primeiras, você fala... Tá bom. A hora que vai pro sumô. É a última série. Acho que dá pra gente tirar umas reps a mais. Que isso, gente? Como assim? A gente já tá morrendo nessas aqui. Tem certeza? Você também morreu um pouco mais visível pra gente achar que você tá morrendo. Porque eu tô achando que tá te bom. Então tá, vamos lá. Na última eu faço... Isso. Então na hora que fechar, não vamos contar dez. Vai fazer o mesmo que eu? Então tá bom. Vamos lá. Você viu só? Você viu só? Chamou. Chamou na xixa. A gente imou. Vamos. Agora é isso. Dez. Nove lá embaixo. Tá chegando lá embaixo. Oito não tá descendo mais. Fácil. Vamos lá embaixo. Tem que controlar com o joelho. Vamos. Sempre controlando bem. Desce controlando. Volta em um lado. Isso. Quatro. Bora. Três. Vou. Dois. Um. Abriu. Lá embaixo. Vai. Tá pra decimata. Vai. Isso. Entrando com o joelho. Três. Quatro. Vai. Cinco. Vamos. Trocou. Seis. Bora, Tati. Bora. Quatro. Vem. Um. Dois. Isso. Três. Uma. Quatro. Agora, hein. Até não subir mais. Bora. É a última série. Pode juntar. Isso. Passou. Vem lá. Pento. Lá embaixo. Lá embaixo. Bora. Soco. Dois. Três. Quatro. Bora. Quatro. Cinco. Sem trancos. Um. Seis. Vamos. Sete. Oito. Vamos, 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 vamos. Bora, Tati. Nove. Vem tensa. Só vai. Força. A perna tem. A perna tem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Dá mais dois. Dá mais dois. Vamos, vamos. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Cinco. Um. Quatro. Vamos. Três. Bora. Dois. Mas vamos lá. Um. Viu? É sobre isso. Você falou que não dava. A gente tirou mais cinco. É sobre isso. Quando o atleta é de fisiculturismo, que nem a Alcione, a gente trabalha sempre no máximo. É sempre na máxima. Exato. Então é sempre assim. Não, dá mais. É sempre no limite. É assim. Chegou no seu limite, passa. Exato. Fica. Cinco. Bora. Seis. Muito bom, muito bom. Mantenha. Vamos. Oito. Bora. Dez. Você vai bater mais firme. Vamos. Vem, vem. Concentra. Bora. Forte. Cinco. Quatro. Três. Boa, Tati. Boa, boa. Mais duas. Dois. A última. Um. Gente. Ó, então a gente vai fazer o seguinte. Como vai sair de lá e vai vir pra cá com peso, vai nas vinte passadas com a carga. Falhou, não tá conseguindo mais, deixa a carga e volta sem, tá? Mas a intenção é ficar com peso, ok? Fazer o máximo que der com peso. Isso. Aí fala, não, não vai mais, aí solta e faz sem peso, tá? A gente vai contar vinte pra cada perna, vai dar oitenta passadas. Quarenta e quarenta. Quarenta pra ir e quarenta pra voltar. Quarenta? Quarenta, obrigado. Claro. Então peraí, então a gente vai e volta com peso. Não deu quarenta não, Alce. Não, agora vai duplicar. Agora vai. É isso que ela quer dizer. Dobrar. Vai e volta ou não volta? Vai e volta, vai e volta. Então vai e volta, se conseguir voltar com a carga e depois sem carga. O lance é aguentar ao máximo com a carga. Viu que não dá, largue e vai sem a perna. Exato. Isso é uma forma assim, a gente falou oitenta, mas na verdade é pra gente chegar na falha. Pode ser que fale antes, que não consiga, mas é pra ir além aquelas repetições a mais, tá? E aí esse a mais é o que vai fazer a diferença. Isso. Né? Exatamente. Boa. Três. Quatro. Cinco. Descidate. Boa. Seis. Vamos. Sete. Oito. Nove. Exatamente. Vamos. Esquece a dor, só pensa em terminar. Vamos. Tem que saber. O que? Tá queimando? Tá doendo? Achar conforto ou desconforto. Bora, você consegue. Vamos, 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 vamos. Tá chegando, tá chegando. Bora. Mais um, mais um, mais um. Boa. Representou. Bom demais. É isso aí. Só falta mais duas. Aquele motivacional, né? Não, acho que você não tá fazendo isso. É. Mentira. É sério? É claro. É sério. Lógico que é. A gente tá aqui e vai treinando, né? Meia boca. Não dá. Aí depois você vai falar. Pô, a bodybuilder nem treina. Caraca. A Tati vai sair falando assim. Nossa, sabe a Alcione? Aquela que é a mais forte. Nem treina. Ela passou mal com a Grafiane, velho. Ela passou mal com a Alcione? Não. Não. Sacanagem, né? Não concordo com isso. Eu não devia ter falado isso. A gente devia ter ficado calada. Não concordo. Então vamos fazer ela passar mal. Vamos. Quatro. Vamos. Mais uma. Vamos. Boa. Boa, Nath. Boa. Boa. Tantinho. Boa. Boa. Você consegue chegar até o fim do peso. Bora. Você, vamos. Isso. Aperta o chão. Desce até lá embaixo. Bora. Tranquilo, hein? Acho que dá até pra fazer a outra com peso, hein? Tô achando. Vamos. Bora, Tati. Vamos, vamos. Vamos ver quantas dá, então. Vem. Vamos ver até quando dá. Não? Quer tentar mais? Um pouquinho? Eu vou matar ela. Não, gente. O que é isso, gente? Bora. 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 Vamos, vamos, Tati. Vamos. O que dá? Vamos. Sério? Vamos. Sério, sério. Bora. Isso. Joelho no chão. Bora. Ó, totalizando. Você viu quantas passadas você fez? Quantas? Nem conferir, gente. 160. Sério? Tá vendo só? Manda bem demais. Faz essas inspirações aqui, né, gente? A gente vai até a lua. Treina bem demais. Que isso? Representou. Será que agora a gente vai arrancar da musa um gritinho? Será que agora vai sair? Gente, eu não sei se é tão bom. Tá até quente a coxa, ó. Não precisa ser convidada aqui não, viu? É assim, não, é assim. Ó, a gente tem que motivar as outras convidadas, assim. Inclusive, a gente tá pedindo pra galera indicar, viu? Ah, é legal. Que massa, gente. Indica suas amigas, suas amigas musas fitness. Ai, gente. Tem tanta gente legal. Então. Tem muita gente legal pra vir. Então, é o seguinte, ó. Como a Alce falou. A gente não vai pensar em contar. Vamos fazer um drop infinito. Então, a cada... Você vai fazer as dez, quantas repetições você conseguir, vai tirando uma plaquinha. A intenção é chegar até terminar o peso. Pode ser que vai chegar ali faltando... Você vai conseguir fazer umas cinco repetições? Pode ser. Mas a ideia é extrair o seu melhor. Chegar no limite, tá? Então, apertar bem em cima pra você conseguir sentir o músculo desde lá de cima. Tá bom. Tá bom. Pode sentir, tá? Vamos embora. Um. 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 Isso. Já tá falhando, já. É isso. Acho que agora o gritinho vem, hein? Agora a gente tira. Pensa que é uma série só. Um. Bora. Quatro. Cinco. Bora. Cinco. Bora. Você consegue. Um. Isso. Dois. Bora. Três. Quatro. Mais duas. Vem. Mais uma. Mais uma, Tati. Mais uma, Tati. Vem. Vamos, vamos, vamos. Isso. Bora. Dois. Bora. Três. Desce até embaixo que eu te ajudo. Quatro. Bora. Cinco. Bora. Seis. Bora. Mais duas, mais duas, mais duas, mais cinco, vem. Vamos que dá, vamos que dá. Vem. Um. Mais uma. Isso. Vem. Dois. É isso, tá vendo? Tá bom. Dá mais uma aí, deve ter que dar. Dá vontade de ficar na minha cara, né? Vamos, 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 vamos. A última. Deixar em 30, a última. Mais uma. Levinha, vamos. Xixi, elas estão loucas, real. Bora. Bora. Vamos que dá, vamos que dá. Vamos que dá. Ó, concentra. Vem, tem energia ainda. Nove. Dez. Cinco, vem na raiva. Um, dois, e só. Três, quatro, cinco. Boa, garota. Posso passar uma semana sem treinar? Não, você pode ter certeza que depois desse treino você vai lembrar uma semana. Bora, Alciori. Olimp, hein? Olimp, hein? Melhor do mundo, hein? Bora. Vamos. Vamos. Bora. Foi. Isso. Bora. Bora, Alciori. Ô, Tati, vem tirando a plaquinha aqui, eu vou dar uma mão pra ela ali embaixo. Vai. Bora, Alciori. Não tem opção, hein? Isso. Desce para o trânsito lá em cima. Boa. Quatro. Vamos. Cinco. Vamos, Alci. Patrícia. Seis. Bruna essa bunda no banco. Isso. Vem. Oito. Duas. Vem. Nove. Mais uma. Vem, 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 vem. Dez. Isso. Aperta. Quatro. Bora. Cinco. Vamos. Seis. Bora. Dez. Esmaga. Mais três, hein? Esmaga, esmaga lá em cima. Vamos, Alci. Vamos, Alci. A última. Vem, 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 vem. Isso. Mais uma. Bora. Cinco. Seis. Vem. Sete. Bora, Alci. Oito. Vamos, Alci. Nove. Vamos. Dez. Vamos. Na raiva. Quatro. Vamos. Três. Vamos. Dois. A última. Vem, 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 vem. E. Aê. Só faz os outros se esforçarem. Tem que se esforçar também, né? Tem jeito. Lógico. Não tem pra onde correr. Mas o que acontece? Minha vez agora. Vamos. Dois. Bora. Seis. Bora. Quatro. Mais uma. Cinco. Mais duas. Mais duas que dá. Vamos, vamos, vamos. Não, diminui não, Tati. Vai, vai. Vamos. Você está vendo como que é comigo? Bora. Como que é comigo? Mais uma. Vocês estão vendo. A galera está de prova. Ainda bem que é tudo filmado. Diminui duas. Diminui duas. Não, só uma. Só uma. Vai. Todo mundo fez com uma. Não, vai. Bora. Bora. Um. Vamos. Bora. Três. Bora, com a ajuda. Vamos, vamos, vamos. Mais uma, mais uma. Vamos, vamos, vamos. Isso aí. Dois. Bora. Três. Bora. Quatro. Vamos, oito. Vamos. Cinco. Bora. Vai, mais três. Três. Vai embaixo, vai embaixo. Não sobe. Bora. Vai. Um. Que carinho. Cara, dá a gente fazendo força. Seis. Bora. Bora, bora. Sete, mais uma. Vai. Vai, vai, vai. Vamos, 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 vamos. Oito. Vamos, 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 vamos. Pensa não. Dá tempo nem de pôr a mão na nuca. Vamos. Vai, dez. 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 Vamos. Vamos. Um. Vamos. Dois. Isso. Bora. Quatro. Bora. Vamos. Seis. Sete. Força. Bora, bora. Oito. Mais duas. Nove. Mais uma. Bora, bora, bora. Tá bom, não é a última. Não seca a perna. Vamos, vamos. Vamos, bolsa. Bora. Quinze, vai. Vamos. Bora, é a última. Quinze. Bora, Lili. Dá a liberdade. Dá a liberdade. Ela é das nossas, né? Bora. Vai, bora. Quatro. Três. Força. Dois. Mais uma. Última, última, última. Aê. Meu Deus do céu. Ah, Lili tava filmando, velho. Nossa. Mentira, cara. Eu te arrependo. O que é isso? Não, agora você ia ver a câmera voar. Pegadinha, né? Nossa. Que... Bom demais, hein? Jô, fenomenal. Vamos, que ainda falta mais. Faltam. E? Claro. O que é isso agora? Era só uma brincadeirinha. Gente, que treino foi esse? É, verdade, viu? Fala pra galera que era brincadeira que você não tinha mais. A gente já encerrou o treino ali na cadeira extensora. Um drop set. Mais de duas horas de treino. Chegamos no nosso limite. Gente, que treino foi esse? Eu quero que você fala pra galera o que você tá sentindo. Como que foi pra você treinar com a gente. É surreal. É muito diferente você treinar com essas musas inspiradoras. É assim, surreal. Então, assistam no canal o nosso treino. Se inspirem também. Porque eu acho que eu vou... Gente, eu acho que eu vou ter que assistir todo dia. Ver se todo dia eu vou me superar, né? É, porque eu acho que esse é o objetivo. A gente tá sempre se superando, né? É o que a gente falou no começo do vídeo. É mostrar pro público, desde que seja um público entrante, quem tá começando a treinar agora, ou até mesmo os amantes de musculação, que você consegue treinar com um atleta de alto nível, de alto rendimento, dando o seu melhor, né? Porque motiva. Ela tá acostumada a treinar nesse estilo há muito tempo. Ela sempre tem que chegar ao limite, ao máximo, ao extremo. Um atleta é isso. Você viveu no extremo. E aí, quando você tem essa vivência de treinar junto, é motivacional demais. E é engraçado que cada uma no seu estilo, mas a gente conseguiu fazer um treino, ó, puxado pras três. Então, não tem desculpa. Inclusive, até a galera em casa que estiver se inspirando, se motivando, quiser reproduzir o treino que a gente fez, se motivem, assistam. Porque é isso, gente. A musculação, ela é magnífica. Ela consegue extrair o melhor de cada um, mesmo dentro das suas limitações. Então, você tá acostumada a treinar pesado, né? A gente já percebeu isso desde o primeiro exercício, que você curte treinar. E você é uma musa fitness. A Alce, atleta aí de alto rendimento, a gente conseguiu fazer as três, né? O mesmo treino e superando uma motivação mais legal. E a nossa fitriã aqui, né, gente? Que que é isso? Olha isso. Maravilhosa demais. O jeitão, o jeitão. É o jeitão dela, o jeitão dela. Mas eu fiquei muito feliz, tá? Que você vai se focar com a gente. Vai voltar mais vezes? Vocês agora estão lascadas que eu tô aqui. Eu vou estar aqui sempre. Vou estar aqui sempre. Agora eu vou aproveitar e falar pra vocês, dar a indicação aí de quem vocês querem ver treinando com a gente. O nosso quadro treinando com influencers, a Tati foi a nossa pioneira. Eu tô muito feliz, gente, que eu fui a primeira. Primeira convidada. Que honra. Obrigada pelo convite. Obrigada integral pelo convite. É, parabéns aí pelo treino, eu treino muito bem. E marca suas amigas nos comentários pra gente ver, tá? Ela colocou, tem várias amigas musas fitness. Tem várias, várias. Gente, aproveitem essa oportunidade que é única, viu? Ó, e não precisa ser necessariamente só musa fitness, né? Musas, influencers. Se você tem alguém que você acha que gostaria de estar aqui com a gente, gostaria de fazer um treino com a gente, comenta que nós vamos escolher a próxima convidada. Mas tem que vir preparada, hein? Tem que vir preparada. Não é fácil o negócio aqui não, viu? Tem que vir disposta a querer dar o seu melhor. A gente dá um toque vinho final, que a gente coloca um pré-treino vinho top. É, vocês vão sentir aqui a energia da Dark House. Tomar o pré-treino, o melhor pré-treino do mundo. Gente, que academia é essa? Maravilhosa demais. Muito top. Gente, sejam bem-vindos ao nosso quadro, então. Curta, comenta, compartilha, manda pras amigas. Manda nos grupos de WhatsApp. Motiva as suas amigas a treinar, porque a nossa intenção é inspirar vocês, motivarem e ensinar com os nossos conteúdos, tá? Então, comenta, curte, se inscreve no canal se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Show! Tchau!